Olha, já sei. Podemos ensaiar muito pro casting e quando tivermos um tempinho livre, focamos na competição, gente. A Maggie perdeu a cabeça, me ameaçou. Como assim te ameaçou? Disse que encontrou a chave e que se eu não pagar, vai abrir o cofre. É verdade? A coreografia se chama Love. Hum, claro, se trata de uma celebração do amor. Por isso, a conexão, o sentimento, a paixão são tão importantes quanto os patins. Não, a Emílio e o Benício não tem nada a ver comigo. Me ajuda? Sim. Não podemos deixar a Amber fazer a gente de bobo sem sofrer as consequências. Uma produtora musical muito importante vem me ver. E acho que é a minha chance, eu tô um pouco nervoso. Acho que ele tá muito inseguro com a apresentação na competição. O que quer dizer com isso? Tenho medo que o Matheu perca essa grande oportunidade. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.